Fala Potência, você que vai assistir esse corte agora, não esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber os conteúdos, beleza? Tamo junto! Não, eu tenho muitas músicas guardadas, e por sinal eu fui para um evento essa semana, o Mestre Toro, um grande amigo meu, fez um projeto chamado Benzê. Aí eu digo, ó, é Benzê, vou lá, me Benzê, meu irmão, isso acabou na risada. E aí fui, aí peguei o violão e cantei umas coisas minhas que ninguém nunca ouviu, assim. Ele, rapaz, essas músicas lindas, eu nunca ouvi essas músicas, não, rapaz, são músicas minhas, suas? Então ficou todo mundo impressionado com aquilo que eu estava produzindo, eu disse, não, eu escrevo muito músicas na linha da música da MPB. Porém, eu não gravo, não boto, mas eu tenho um projeto que eu quero fazer, e tem um outro projeto chamado Ineditismo, que são músicas inéditas que eu quero gravar. E aí, quando eu venho fazer essa pesquisa do que eu escrevi, que foi para o rádio, Então eu tenho muita coisa que não foi para o rádio e que eu coloco dentro desse repertório, que tem algumas pessoas que conhecem, de lugares que eu vou, que eu canto, né? Agora tem muitas que são populares demais, né? Diga que me ama, menina me dá seu amor, duvalendo meu rei, auê, se me chamar eu vou, Olha o Gandhi aí, né? Que foi gravada por Daniela, Pra Balar, que foi gravado por Ivete, né? Pra Balar, Estrutura do Amor, então eu vou juntando... Banda Eva ainda aí, né? É, Banda Eva ainda, é, ela era na Banda Eva. E aí, nessa época, ela gravou três músicas minhas, gravou Pra Balar, gravou Timbaleiro, que é uma música minha, Nani e Patrícia, que era cantora da Timbalada, e gravou uma outra música minha de Brau, chamada Eu Vé, né? Uma música bem, ritmo africano, muito bacana. E depois eu vou tentando fazer um pente fino, né? Mas é difícil, é muita música. Mas é difícil, 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 é